Bem, aqui nesse momento um flagrante aqui do Jornal Folha do Estado teve em geral a Polícia Civil de Feira de Santana, a delegada da 2ª Delegacia surpreende aqui uma loja no interior do shopping, um stand na verdade com materiais pirateados dentro do shopping levar uma grande quantidade foi apreendida aqui neste momento o proprietário não foi encontrado a Polícia Civil encontrou apenas um dos funcionários da loja que vai ser levado para prestar esclarecimentos doutor, esse trabalho da polícia aqui no shopping, o que realmente acontece? recebemos uma denúncia do Ministério Público Federal de que essa loja há muito tempo trabalhava com produtos piratas, jogos eletrônicos e nós viemos constatar se de fato havia veracidade uma vez havendo a veracidade nós encontramos para nossa surpresa mais de 80% do estoque dele era composto de produtos piratas o proprietário não foi localizado, não estava no momento e aí nós estamos levando o funcionário para prestar esclarecimentos provavelmente será liberado mas nos surpreendeu bastante a quantidade porque praticamente o estoque dele era quase todo pirata agora a partir de agora quais os procedimentos? identificado o proprietário do estabelecimento ele vai ser ouvido provavelmente indiciado nos crimes que cabem nessa situação a contabilidade dele provavelmente é uma contabilidade falsa também responderá por crimes fiscais doutor Ludmila, parabenização da polícia mais uma vez em frente de Santana coibindo a prática de produtos falsificados é nosso papel, as pessoas sabem que é ilícito sabem que é ilegal e ainda assim comercializam e adquirem a gente tem que deixar de ter essa cultura a gente tem que procurar sempre andar dentro da lei as notícias em qualquer hora em todos os lugares para você ficar atualizado Folha do Estado online repaginado, dinâmico e com muito mais informação acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado renovado você mais informado